Música Quer dizer, se uma criança chegar doente aqui, morre, porque não tem atendimento não, porque eles não tomem. Fazem nada pela saúde, nada está ruim, está precário. A imposta não tem médica, não tem pediatra. Não conseguiu uma ficha para consultar, eu tiro com problema grátis, que não impôs, sem nem um centavo. Agora chega aqui três horas da madrugada, tem vez que não pega uma ficha, não posso dizer que é bom, né? Quarta-feira, 5h40 da manhã, estou aqui no São José Dois, defronte o Antônio Contitelli, centro de referência de saúde aqui da Zona Leste. Para que você, cidadão, julgue esta declaração de amor a Manaus. Na administração do Eduardo, estas filas aqui não existiam. O cidadão vinha buscar atendimento de saúde a qualquer hora do dia, a qualquer hora da noite e era atendido. Hoje, estas pessoas se veem obrigadas a trazer seus filhos durante a madrugada, para tentarem pegar uma ficha e quem sabe, serem atendidas ainda no dia de hoje. É comum, né? Porque muitas vezes eu chego aí, estou com a minha filha doente, mas eu cheguei com elas queimando de febre, disseram que não podia atender, que a doutora estava de férias. Não tem médico da família, eu nunca vi médico da família aqui. Nunca foi lá em casa, nunca foi lá em casa. Nenhuma, nem dois, nem três vezes que a gente veio aqui, não somos atendidos. Não vai lá em casa, não vai mesmo. Isso para mim está parecendo uma propaganda enganosa. Porque se tivesse sido levado a sério, não tinha tanta reclamação como está tendo. Então, se tivesse sido levado a ser 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 levado.